Hoje a gente vai conhecer de perto o Airbus A350 da Air France. Fala pessoal do Aero, tudo bem? Eu tô aqui no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, pra mostrar um pouquinho desse avião, o Airbus A350. A gente foi convidado pela Grue Airport e também pela Air France pra poder mostrar esse avião aqui. Como todo vídeo que eu faço mostrando os aviões, eu preciso começar aqui por fora. Mas antes de começar, eu vou pedir pra você já se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito. A gente tá chegando em um milhão de inscritos e muita coisa legal vai acontecer depois disso. Então, já se inscreve. E também, já deixa anotado aí que assim que terminar esse vídeo, você entrar na lojinha do Aero pra adquirir a sua máscara, a sua camiseta, enfim, tem bastante itens legais lá. Falar um pouquinho pra começar esse vídeo das versões do Airbus A350. A primeira delas que saiu foi essa daqui, Airbus A350-900. Esse avião foi originalmente concebido lá em 2004. E a ideia não era fazer um avião totalmente novo, mas aproveitar já a estrutura do A330 pra fazer uma versão nova. Só que aí, quando eles falaram isso pro mercado, todo mundo falou Não, mas um avião A330 só renovado, a gente não quer. A gente quer um avião totalmente novo. Principalmente depois da Boeing ter surgido com o Boeing 787. A Airbus resolveu responder a Boeing fazendo um novo avião. Isso começou lá em 2006. Eles começaram a construir o Airbus A350-XWB. XWB quer dizer Extreme Wide Body. Wide Body é avião de fuselagem larga. Mas esse aqui é a maior fuselagem dessa categoria. Existem três versões do A350. O 800, o 900, que é esse aqui, e o 1000, que é o maior de todos. Todos eles são equipados com o motor Rolls-Royce Trent XWB. Mas existe uma diferença de potência de cada motor de cada avião, justamente pelo tamanho de cada avião. Esse aqui, então, o Rolls-Royce Trent XWB, ele tem 84 mil libras de empuxo. Uma coisa que eu falo bastante nos vídeos é a razão de bypass dos motores. E o que é isso? Pra ficar bem claro aqui na prática do negócio. O bypass é esse ar que passa por fora do motor. Tá vendo aqui, essa parte de dentro do motor é onde ocorre a queima. E aqui, essa parte de fora é muito maior. Esse é o bypass, ele passa por fora. Isso significa que mais de 90% da potência, do empuxo gerado por esse motor, vem aqui de fora, gerado pelo fã que tem lá na frente. E menos de 10% da potência vem daqui. Agora, é claro que tudo que acontece aqui na queima é responsável por fazer o fã girar pra gerar os outros 90%. Então, tá tudo interligado. E só por curiosidade, um motorzinho desse custa mais ou menos 35 milhões de dólares. Esse avião tem o trem de pouso triciclo. Então, o principal aqui embaixo das asas e o trem de pouso de nariz. Aqui no principal, a gente tem de cada lado quatro conjuntos de pneu e roda. Só que isso varia de acordo com a versão. Essa versão aqui, o A350-900, tem só quatro pneus de cada lado. Mas a versão maior, que é o A350-1000, ele tem seis pneus aqui no trem de pouso principal de cada lado. Muito parecido com o Boeing 777. O A350 é o primeiro avião da Airbus feito principalmente de material compósito. Tanto a asa, quanto a fuselagem. Esse avião tem o Sharklet, que é essa ponta de asa virada pra cima. Eu já expliquei tudo sobre isso, o winglet e o Sharklet, nesse vídeo aqui pra você ver depois. O A350 é um avião bimotor, dois motores. Long range. O que significa isso? Long range quer dizer que é uma autonomia grande, pra ele fazer voos muito longos. Inclusive, ele já bateu recordes de distância de voo. A envergadura desse avião, a asa, de ponta a ponta, é bem grande. E a área da asa também é a maior entre os bimotores. O tamanho dessa asa só vai perder pra do Boeing 777X, que ainda não entrou em operação em companhia aérea nenhuma. Mas a asa é maior do que o atual Boeing 777. Mas detalhe, tô falando da categoria de avião bimotor. Quando a gente fala de quadrimotor, aí a história já é outra. Uma outra característica desse avião é o para-brisa, que tem essa máscara preta em volta. Isso não é só uma questão estética, mas também uma questão operacional pra manutenção. Essa parte preta, ela além de ser mais fácil de ser pintada, ela também é mais fácil de ser trocada. Então, quando precisa fazer alguma manutenção no para-brisa, fica muito mais fácil assim. E aí, você acha bonita a máscara do A350 ou não? Joga aí nos comentários. Esse avião tem dois bagageiros, um aqui na frente e um lá atrás, pra carregar a carga e também as malas dos passageiros. E o acesso é através dessa porta. Aqui dentro do avião, começando na parte de trás, na cauda, onde tem essa gale. A gale é onde os comissários preparam aquilo que vai ser servido pros passageiros. Então, tem alguns fornos aqui, os trolleys ficam aqui embaixo, que é justamente aonde entra, né, o trolley nesse compartimento. Ainda não tá aqui, porque esse avião ainda não tá preparado pra receber os passageiros. Esse avião, como opera em longas distâncias, a autonomia dele é de mais ou menos 15 mil quilômetros, ele tem que ter uma área de descanso pros tripulantes. Área de descanso, sarcófago, aqui também chama de hotel, mas enfim, é uma área que fica aqui em cima, dá pra ver mais lá na parte da classe econômica. Mas, ela é uma área restrita, então não posso mostrar como é que é por dentro. Dois jumpsits de cada lado. O jumpsit é o assento dos comissários, né, com o cinto de segurança. Aqui tem essa iluminação toda, porque tem uma porta de acesso. Aqui na classe econômica dá pra ver a área do descanso dos tripulantes, né, que é esse rebaixo, então ele fica aqui em cima. Classe econômica tem capacidade pra 266 passageiros. E aí tem a premium economy pra 24 passageiros e depois mais 34 passageiros na classe executiva. E essa configuração aqui, 3, corredor, 3, corredor e mais 3. Quando o avião tem dois corredores assim, é aí que ele é chamado de wide body. E esse avião, ele tem a fuselagem mais larga da categoria. Alguns aviões de fuselagem larga tem quatro poltronas aqui no meio. Isso significa que aqui tem um pouco mais de espaço pros passageiros. E dá pra notar também uma coisa interessante, que é a espessura das poltronas. Se a gente pegar aqueles aviões mais antigos, da década de 80 e 90, você vai ver que a poltrona é mais ou menos dessa espessura. E os aviões mais novos, a poltrona tá ficando cada vez mais fina. Mas elas estão sendo projetadas pra uma boa ergonomia do passageiro, que vai sentar daqui durante 10 horas. Só que ela ao mesmo tempo é leve, o que é benéfico pro avião. Porque tudo que tá dentro do avião, que não é carga paga como passageiro, ou a carga que tá no porão lá embaixo, é um peso extra. O avião perde com isso. Então quanto mais leve as poltronas puderem ser, melhor pra operação da companhia aérea. E mais passageiros essa companhia vai poder carregar dentro do avião. Todos os passageiros que embarcam aqui no avião recebem um travesseiro, também um fone e uma coberta. Tudo lacrado, higienizado. Uma coisa que me chamou bastante atenção aqui no avião da Air France é o tamanho da tela. É a maior tela que eu já vi numa classe econômica. Aqui é o sistema de entretenimento a bordo, tudo touchscreen. Claro que as telas são higienizadas, né? Depois de cada voo. Aqui tem seleção de filmes, séries, músicas, enfim. Toda a seleção aí do entretenimento a bordo. Aqui tem o safety card, lavável, higienizado. A Air France não tá ainda de volta com a revista a bordo. Isso deve voltar em breve, mas por enquanto você tem que baixar o aplicativo, né? O Air France Play pra poder ter acesso à revista de bordo. E a poltrona, ela reclina. A vantagem da poltrona ser mais fina é essa. Eles conseguem tirar o espaço que a poltrona ocupa pra melhorar, né? O quanto ela reclina e o espaço também dos passageiros. Até que ela reclina bem. Essa aqui, então, é a última sessão da classe econômica. Tem essa divisão no meio. Aqui uma porta de acesso, mais jump seat pros comissários. E lavatórios. São quatro lavatórios no total. Um aqui, outro aqui e mais dois do outro lado, no outro corredor. E a gente começa na próxima sessão da classe econômica. O Airbus A350 veio pra substituir o A340, o quadrimotor da Airbus. E também pra concorrer com outros aviões, como o 777 e o 787. E o programa de construção desse avião custou 15 bilhões de dólares. Aqui termina a classe econômica. E aqui começa a Premium Economy, que é uma classe intermediária entre a executiva e a econômica. E você viu que tem essa janelinha aqui? Essa janelinha, ela é, na verdade, pra uma visão melhor dos comissários. Depois, durante o voo, ela é fechada. Na Premium Economy, eles retiram uma poltrona pra dar espaço pra poltronas mais largas. Então, você vê que a configuração é diferente. São duas aqui, corredor quatro no meio e duas do outro lado. O espaço da poltrona é maior, o espaço pras pernas também. Tem o descanso de pé aqui. E tem também um apoio, né, pra você ficar o pé aqui, ó. E a mesinha, ela fica escondida. Como a gente tem um espaço maior entre as poltronas, a mesinha, ela fica aqui na lateral. Pra poder servir as refeições. E também, ela reclina um pouco mais, né. Então, se a gente reclinar aqui e apertar aqui, ó. A gente tem um conforto bem maior. Também tem a luzinha de leitura. Só um detalhe, eu tô encostando em todas as coisas aqui no avião. Mas ele vai ser higienizado pros próximos passageiros. Então, vai ser devidamente limpo, não tem problema. Aqui nessa primeira poltrona da classe Premium Economy, né, que fica a tela muito longe. Na verdade, essa é uma tela extra. Porque a tela certa que o passageiro vai acessar é essa aqui, ó. Aí cada passageiro tem a sua. E claro, pra decolar e pousar, ela tem que ser recolhida. Aqui é a porta de embarque dos passageiros, onde tá conectado no Finger. Mais uma gale pra servir tanto a classe econômica quanto a classe executiva. E agora, a gente finaliza na classe executiva. Aqui na classe executiva, a configuração é uma poltrona aqui do lado da janela. Duas no meio e mais uma do outro lado. Bom, você, quando entra no avião, já ganha o dredom e a almofada, o travesseiro. Tem um cabide. E olha que legal isso aqui. O cabide, você pode colocar o número da sua poltrona. Porque esse cabide, claro, não vai ficar pendurado em você aqui. Ele vai pra um lugar certo pra pendurar a sua roupa. E depois, dá pra saber exatamente qual que é a poltrona. Característica principal aqui da classe executiva, o tamanho da tela, bem maior do que das outras classes. E também o que eles chamam de flatbed. Ou seja, a poltrona, ela reclina e fica totalmente na horizontal pra você poder ir dormindo. Nossa, dá pra tirar um bom cochilo aqui. É, o espaço é até que bem amplo aqui. Dá pra esticar bem as pernas. Aperta um botãozinho pra voltar tudo. Tem uma diferença da janela em relação à classe econômica e à premium economy. Que você não toca na persiana pra abrir e fechar. É só apertar esse botãozinho. Tem dois estágios aqui de persiana. Aqui na frente tem a mesinha, pra poder receber as refeições, se quiser ler alguma coisa também. Aqui tem um armarinho pra você poder acessar o fone. Eles deixam uma água disponível também. Tem um espelho. Luz de leitura aqui na lateral. Esse, então, é o espaço da classe executiva. Tem bastante porta-treco aqui pra você colocar as suas coisas durante o voo. Aqui tem outra porta de acesso, mas normalmente é usada a porta do meio pra embarque e desembarque dos passageiros. Essa é a gale que atende os passageiros da classe executiva. Logo aqui atrás tem a área de descanso da tripulação técnica, dos pilotos do avião. Como esse avião é grande, esse avião faz voos muito longos. Tem quatro tripulantes, né, que é a tripulação de revezamento pra poder operar esse avião. Então tem a área de descanso pra eles. Eu sei que o que vocês mais querem é ver o cockpit dele, mas infelizmente a gente não pode mostrar o cockpit desse avião. Só que eu não vou deixar vocês na mão, vou deixar algumas fotos pra mostrar e falar um pouquinho como esse cockpit é. O A350 tem o Full Glass Cockpit, que são essas telas digitais pra operação dos pilotos. No total, são seis telas. Dois monitores centrais pra verificação dos motores e outros sistemas e avisos de falhas. Dois PFDs, um pra cada piloto. Uma característica desse avião são esses displays laterais. E nesses displays, eles podem colocar todas as informações aeronáuticas que eles precisam, como cartas aéreas, por exemplo, e outras coisas. Esse foi o tour no Airbus A350-900 da Air France. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like também e comenta o que você achou, se você tem algo a acrescentar sobre esse avião. Vai ser muito legal compartilhar essas informações, beleza? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e não esquece de entrar na lojinha do Aero pra ver a sua máscara, a sua camiseta, maquetes, chaveiros, todos os artigos aeronáuticos que a gente tem lá. É isso aí, valeu e até o próximo vídeo.